Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, esse aqui é um vídeo rápido, é o seguinte, hein Vamos lá as notícias aqui, é o seguinte, você tem que ajudar esse vídeo aqui, ajudar seus amigos Compartilha com geral, me segue lá no Instagram e me segue no Twitter também Mas o mais importante, você tem que compartilhar esse vídeo com geral, porque é só hoje, cara Todos, olha só, a Ubisoft tava dando jogos e alguns itens especiais para alguns jogos durante essa semana toda Aí o que ela fez? Hoje é sábado, dia 18 de dezembro Hoje é dia 19, tô doidaça aí, caramba, hoje é dia 19 já Ela resolveu dar todos hoje, se você não pegou essa semana em alguma coisa Tá aqui, ó, perdeu algum presente essa semana Você terá a oportunidade de obter todos de uma só vez De todos os presentes de boas festas de uma vez só Aí tá aqui, ó, ganha cópia gratuita para PC de ano 1701, History Edition Starlink, Barats, Edition, Rise Standard Edition E mais alguns itens de jogo Cara, tem que compartilhar com os amigos para pegar esses jogos gratuitos aqui Manda para os seus amigos esse vídeo, manda no WhatsApp, manda no Twitter, manda no Facebook, manda pra geral E aproveitando que estamos aqui, é o seguinte, acabou de sair, deixa eu mudar aqui, aê Acabou de sair o jogo grátis de hoje da Epic Games, se chama The Long Dark Eu não sei sobre o que que é, vamos descobrir agora É uma experiência de sobrevivência e exploração que exige atenção e desafio dos jogadores a pensar por si mesmos Conforme exploram Pera aí, que a gente viu meu ódio Ah, meu ódio tá bom Conforme exploram Uma extensa área deserta Congelada após um desastre geomagnético Só você, eu frito as ameaças que a minha natureza é capaz de reunir O jogo de sobrevivência parece ser bem interessante De repente eu trago aqui pro canal pra gente, vamos ver Ou se você já jogou, diz se é bom Mas cara, vale a pena, eu acho que esse aqui vale a pena, hein Gratuito aí, é só pegar Vai lá na sua conta da Epic Games e baixa E o mais importante, compartilha com os amigos que é só hoje Olha, esse jogo vai ficar disponível Somente aqui ó, durante 23 horas e 40 minutos pra você baixar E o da Ubisoft deve ir só até meia noite, cara Então assim, você tem que ajudar os amigos, tem que compartilhar com a galera, beleza? Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, foi um vídeo rápido Deixa seu like, se inscreve no canal, não vai ter nem edição Um abraço, até o próximo vídeo Se inscreva e siga no Instagram Valeu, fui!